Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma viagem até a cidade do Recife, só que uma viagem diferente. A convite do meu amigo Risenberg, porque nós vamos participar de um evento lá no centro de convenções da capital do Pernambuco. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser essa viagem. Vocês vão gostar, porque vai ser uma viagem bem legal, bem descontraída, bem bacana. Bom, eu acho que é aqui no último andar que eu vou... Ah, ali ele! Eu soubeu aqui, que é uma pessoa que vai dar o prazer de viajar com ele e mostrar um pouco desse universo. A gente se conheceu lá no encontrinho que a gente fez e foi com o meu salgadinho de um real. E eu tive a honra, o prazer de conhecer esse cara aqui. É um dos fotógrafos mais conceituados aqui da cidade de João Pessoa e que tem um projeto muito bacana que vocês vão conhecer no vídeo. Eu já não vou entregar tudo não, vamos ver ao longo do vídeo, não é isso? Vamos embora. Se um jornalista conceituado está dizendo que eu sou um fotógrafo, eu vou ter que honrar meu nome, né, depois de uma situação como essa. Então vamos lá, vamos viajar um pouquinho, vamos mostrar um pouco desse universo de andar de Kombi e ter a companhia maravilhosa de Filipe. É isso aí. Risenberg é fotógrafo há 24 anos. Formado em marketing e propaganda, atuou como repórter fotográfico em grandes jornais. E agora segue a carreira trabalhando em seu estúdio de fotografia. Ele gosta de viajar, ama o motociclismo e tem uma paixão chamada Luciana, que a gente vai conhecer agora. E aí, Risen, conta aí pra gente a história de Luciana. Pois é, Luciana é essa Kombi onde a gente vai viajar. E tudo começou quando eu tinha o projeto de ter uma Kombi pra viajar, mas como todo sonhador eu não tinha o dinheiro. Que é a parte mais complexa. O jornal fechou e tava pra pagar a rescisão. Logo eu comecei a pesquisar, né, sobre Kombi Home e só tinha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aqui na Paraíba nada. Aqui na Paraíba nada. Tudo bem, eu ia lá buscar. Só que o grande problema é, quando eu tava fechando o negócio, que dizia que só ia receber o dinheiro daqui a dois, três meses. Aí a galera disse, ó, já tem outras pessoas na tua frente, então... Ah, meu Deus. Se acaso eu não fechar acordo com eles, eu dou a preferência pra você. E assim eu perdi pelo menos umas oito oportunidades. Caramba. Até que uma amiga minha, de nome Luciana... Eita, olha aí a origem do nome dela. Pois é. Ela disse, Berri, se a gente dá um adiantamento pra esse pessoal, será que a gente não consegue fechar o negócio? E aí quando você receber o dinheiro, você me devolve. Aí eu disse, bom, beleza, vamos fazer assim. E assim apareceu essa Kombi e nada mais justo do que homenagear ela com o nome de Luciana, que foi a minha grande amiga, que me emprestou o dinheiro pra fazer a aquisição da Kombi. Pois é, meus amigos, então sejam aí, bem-vindos, a Kombi Luciana do meu amigo Risenberg. A Kombi Luciana ainda não está totalmente pronta, faltam alguns ajustes. Mas o lounge da Luciana possui dois espaços que servem como cama, individual e casal. Tem frigobar, pia e fogão que ainda serão instalados, vaso sanitário, chuveiro e um resfriador pra diminuir o calor que tá demais. Além disso, reservatórios extras de água e combustível. Luciana também é sustentabilidade. Ela possui um painel solar que alimenta uma bateria de caminhão que fornece a energia interna da Kombi. E aí, ainda tem coragem de viajar ou vai desistir? Claro que sim, vamos embora. Vamos embora porque tem muitas emoções ainda. Então, meus amigos, a aventura começou. Vamos embora, eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo o que acontecer. Enfim, acompanha aí até o final. Já fiz dois medos a Felipe. Já disse que a gente não tinha bateria. Já disse que a gente não tinha marcador de gasolina. Ele tá se cagando de medo. Tá querendo desistir, mas agora a gente já tá dentro. Já é. Agora tem que ir, vamos embora. Filma que essa é a nossa Luciana, minha amiga. É? Essa é a Luciana? Essa é a Luciana. Ó, amigos, a Luciana... Que coincidência. A Luciana é aquela que vai lá na frente do carro branco que deu a mão agora. Não sei se dá pra ver. Mas ela que vai ali. Foi ela que batizou. Ela que deu nome à Kombi. Uma primeira paradinha técnica aqui, só pra calibrar os pneus, ó. Pra deixar tudo em ordem e seguir viagem. Caramba, velho, aqui fora tá muito quente. Tu é doido? Aí, a Luciana, ela é movida a álcool? Ela é flex. Ela pode ser usada gasolina, pode ser usado álcool. Ou uma mistura dos dois. O tanque cheio, ela roda mais ou menos quantos quilômetros? Olha só, o tanque cheio ela, o tempo dela é de 45 litros e a gente faz uma média de sete quilômetros por dia. Então, ela dá pra rodar bastante. Eu não sou bom de bater mágica aqui. Eu também não. Eu vou de bater mágica com esses cálculos aí. Então, meus amigos. A nossa aventura já começou aqui, bem interessante, porque erramos o caminho. O sentido é Recife e Reisenberg acabou pegando o sentido aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Campina Grande, ó. Como vocês podem ver aí na placa. Mas agora ele tá fazendo aqui o contorno. Vamos ter que voltar esse trecho que a gente andou aí desnecessariamente, né? Muito desnecessariamente, né? Porque a pessoa aqui é muito orientada. Agora sim, meus amigos, estamos no caminho certo pra alegria nossa. Tem emoção, né? E agora sim, partiu Recife, hashtag. E meus amigos, o Reisenberg, ele tem um histórico bem bacana. Recentemente, ele fez uma viagem pra Bolívia. Ele saiu daqui de uma pessoa, foi à Bolívia e voltou na Luciana. Reisen, como é que foi essa aventura? Conta aí um pouquinho pra gente. Rapaz, foram 50 dias de aventura. 50, velho? 50 dias. Maraca. De uma aventura que estava programada pra ser apenas 30 dias. E virou 50. E teve de tudo. Teve carro quebrado. Coisa super natural de viagem. Teve assédio de traficante. Teve quase morte. E fui pra uma cidade chamada Cochabamba. Ah, Cochabamba já ouviu falar. Que ela é uma montanha. 3.500 metros de altitude. Acima do nível do mar. E aí, numa dessas, eles estavam construindo um túnel enorme. E o túnel não estava pronto. E na descida, faltou freio. E aí, como é que você faz? Caraca, irmão. Você reza, né? Na hora que eu estava lá, com o pé no freio, querendo frear. O que é que acontece? Meu telefone toca quem é minha filha, querendo resolver o problema do estúdio, lá na hora em que eu estava morrendo. Acertada, bicho. E eu disse, não, isso é Deus querendo que eu fale com minha filha pela última vez. Filha, faça isso assim, 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 tá? Se der certo, você liga pra mim daqui a pouco. Se eu ainda estiver vindo. Gente, tá certo? Então tá bom, eu vou dirigir. Eu tô dirigindo. Tchau, tchau. E o túnel lá, e eu... Por fim, eu consegui uma das tentativas, o freio voltou e a minha vida continuou, mas... Ah, peraí. Foi em momentos... Foi literalmente por um fio. Eu vi a luz no final do túnel, literalmente. Não é todo mundo que enfrenta uma viagem como essa. E foi eu e Deus. E foi Deus justamente que me salvou na maioria das situações. Mas é uma experiência que fica pro resto da vida. É uma experiência que muda a tua vida. É muito legal. A gente acabou de fazer uma paradinha aqui, ó. Nesse posto de frutas, verduras, aqui na estrada. A gente ainda se encontra aqui na Paraíba. E a gente vai comprar aqui algumas coisinhas pra, né, enganar o estômago até da hora do almoço. Meus amigos, vocês não imaginam o cheiro disso aqui. E é que todas essas frutas, geralmente as pessoas, elas plantam nos terrenos, nos próprios sítios aqui da região, sem agrotóxico nenhum, ó. E tá na época da manga, por isso tá essa fartura toda aqui. Compramos aí dois saquinhos de ciriguela que custou cinco reais e um saquinho de laranjas que custou cinco reais também, não foi? Cinco reais também. E agora a gente vai aqui enganar a barriga. Aqui a viagem tá sendo bem improvisada, meus amigos. Como eu costumo dizer, já passa de pico no meio-dia. No meio-dia e dez já. Então, não sei se a gente vai ter fome e parar agora pra almoçar, se vai almoçar lá, pra as duas horas, enfim, pode chegar lá em Recife. A gente resolve. É, amigos, a Luciana aqui é muito tecnológica, viu? Tem câmera na frente, câmera atrás, não dá muito pra ver aqui bem, mas eu tô vendo. Brinca com a Luciana! No meio do caminho, já na cidade de Goiânia, Pernambuco, encontramos uma igreja aparentemente abandonada. Lá descobri que se trata de uma capela construída no século XVI e tombada pelo IPHAN em 1938. Ela fica na região da Usina Maravilhas e nela foi sepultado André Vidal de Negreiros, considerado herói nacional por ter lutado contra a colonização holandesa no Brasil. Realmente um lugar muito bom pra se fazer uma foto turística, algo do tipo. Eu mesmo fiz uma, postei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, arroba Felipe Herreiro Oficial, esse que tá aparecendo aqui na tela e o link também tá aqui na descrição. Me segue porque eu sempre tô mostrando os bastidores das gravações dos vídeos, um pouquinho também do meu dia a dia por lá, tá certo? Então me segue aí pra gente ficar um pouquinho mais próximo. Então quer dizer que esse ponto que a gente tava, ele é perigoso. O pessoal não para justamente com medo de assalto. De assalto. Já foram assaltados fotógrafos aqui. E infelizmente porque é um lugar muito bonito, poderia ser um ponto turístico, né? Exato. Mas a gente conseguiu. Conseguimos! Que liso! É a primeira vez que de fato eu entro na cidade do Recife. Então, agora eu posso te dizer, Felipe Herreira é Recife que saúda! Seja bem-vindo a Recife! Ó, Recife é bem louca. É uma cidade que se você conhecer bem os pontos, dá pra andar super tranquilo. É uma cidade que respira a história. É verdade. Tem muita coisa legal aqui, histórico. O pessoal preserva bastante e dá muito valor. O bom do Recifense é isso. Ele tem esse prazer e esse orgulho da terra dele. Isso é bem perceptível. Isso é bem perceptível. E aí a gente vai ver um pouquinho disso. Vai ver o Marco Zero, que é um dos pontos mais conhecidos e históricos de Recife. Isso. E eu tenho o prazer de poder mostrar isso a você. Oh, velho! Me mostrar e mostrar aos quase 100 mil amigos aqui do canal. Então vamos embora porque a aventura está chegando ao fim, meus amigos. Mas ainda falta um pouquinho. Dizem que Recife é estranho e olha só, no meio do centro. O cara de cavalo, Berg. O cara de cavalo. Não era alguém com cara de cavalo, era um cara. Um cara de cavalo. E a Kombi virou bondinho. Olha só. Mas achamos uma vaga? Achamos? Acho que sim. Acho que achamos. Meus amigos, enfim, estamos na cidade do Recife. Mais precisamente aqui na parte do centro histórico da cidade. Bem pertinho aqui do Marco Zero. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó, Luciana, ela vai ficar aqui estacionada nesse estacionamento que é meio privado, digamos assim. E Risen tá ali, ó, pegando as coisas dele. Vou abrir aqui a porta pra ele. Eu sou um rapaz cavaleiro, cavaleiro pros meus amigos também. Assim, sairemos. Olha, caiu. Então, a gente agora tá aqui num barquinho. O pessoal tá subindo aqui, os ciclistas. E a gente agora tá indo lá pro Parque das Esculturas, onde ficam algumas obras de Francisco Brenan, né? E a gente vai conhecer e mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês. A gente já fez aqui a travessia coisa de dois minutinhos. E a gente vai conhecer agora de pertinho uma escultura enorme. E ela é conhecida vulgarmente como Bilola de Brenan. A torre tem 32 metros de altura e recebeu esse apelido por causa do formato que nem precisa dizer de quê. Realmente, o povo de Recife tem a mente muito fértil. Mas, brincadeiras à parte e com todo respeito, o nome verdadeiro é Torre de Cristal. E foi feita pelo escultor e artista plástico Francisco Brenan. Toda em argila e bronze. Brenan faleceu em 2019. Galera, e o Risenberg tem um projeto chamado Câmera Kombi. E ele vai falar um pouquinho pra vocês aí agora. Então, misturando as duas paixões, fotografia e Kombi. Por isso o nome é Câmera Kombi. Eu falo sobre nossas viagens, as viagens que a gente faz. A viagem que eu já fiz durante 10 mil quilômetros entre João Pessoa e a Bolívia. E também faço viagens pontuais, uma vez por mês, por volta da Paraíba. Onde eu saio com algumas pessoas que me acompanham junto. E tem um pouco dessa emoção da aventura de andar de Kombi. Vai ser um prazer ter os seguidores de Felipe junto comigo no meu canal, no Câmera Kombi. Então, se inscreve lá. Vai ser um prazer. O link tá aí pra vocês. Obrigado, gente. Então, é isso, meus amigos. A nossa aventura chega ao fim. Meu, muito obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui no canal, já sabe, se inscreve clicando no botãozinho inscrever-se que tem aqui embaixo. E clica no sininho pra não perder mais nenhuma aventura que eu postar aqui no canal. Clica no gostei, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos pra vocês. Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. Isso também ajuda aí na divulgação do vídeo. Comenta o que você achou, se gostou. Comenta qualquer coisa aí, mas que agregue valor a esse vídeo. E, se possível, também compartilha com mais algum amigo. Porque isso faz com que outras pessoas conheçam o meu trabalho aqui no YouTube. E faz também com que nós alcancemos a meta de 100 mil inscritos o mais rápido possível. Porque hoje nós já somos mais de 96 mil. E eu tô muito feliz. Então, é isso, meus amigos. Mais uma vez, meu, muito obrigado. E até a próxima aventura. Tchau. Tchau.